Fala pessoal, tudo bem? Alvaro Brizola do canal Megapixelers e recentemente eu fiz um vídeo fazendo um alerta sobre o coronavírus e eu utilizei um cenário como esse, um vídeo com fundo preto. Eu achei que hoje seria interessante fazer um por trás das câmeras mostrando quais são os equipamentos e como é que é o setup para você conseguir um efeito como esse. É sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers, que é um canal sobre foto e vídeo com conteúdo novo toda semana, dedicado a amadores. Eu quero te pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ativar notificações. No vídeo de hoje eu quero mostrar meio que por trás das câmeras, como é que você faz para ter um vídeo com fundo preto infinito. E acho que a primeira coisa que é óbvia é que você vai precisar de um backdrop preto, você vai precisar de um fundo preto como esse daqui que eu tenho. Victor, mostra aqui para a gente que ele está apoiado em dois tripés aqui dessa forma e você precisa ficar o mais distante possível dele. Eu, aqui nesse momento, vou aqui ficar próximo dessa câmera principal, eu estou a mais ou menos quatro passos de distância do meu fundo preto. E aí a câmera que está me gravando ali do outro lado está mais ou menos a uns três passos de distância de mim. Então você precisa realmente de um pouquinho de espaço para que você consiga ter o efeito que vocês conseguiram ver no começo do vídeo. Agora o segredo está na iluminação, você precisa de uma iluminação de três pontos. Nesse momento eu estou utilizando essa luz aqui, Victor, você pode por favor mostrar, que é o Aperture 120D e ele está num softbox parabólico bem grandão. E o segredo, acho que o Igor vai conseguir mostrar melhor, é que ele tem umas gradezinhas aqui, umas gradezinhas pretas, a gente chama isso de Honeycomb. E o que essas grades fazem, elas não reduzem a suavidade da luz, mas ela evita que a luz atinja o backdrop preto. Perceba então que ela está estrategicamente apontada de cima para baixo, meio que na diagonal, a 45 graus da câmera, mas ao mesmo tempo ela está apontada para o chão, ao invés de apontar para o backdrop preto. Essa daqui é a luz principal, que vai fazer com que esse lado do meu rosto fique um pouco mais claro. Eu tenho uma segunda luz, que é essa luz aqui do lado, que eu acho que o Victor está conseguindo mostrar, também é uma luz de LED, que é uma luz Nuer, a marca dela é Nuer, e ela também está a 45 graus, mas o 45 graus oposto da câmera, de forma que ela também não aponta para o background, não aponta para o meu backdrop preto. É quase como se eu estivesse fazendo um X com as luzes e nenhuma das duas está apontando para o meu fundo. E esse é o segredo para que você consiga ter o fundo preto. Um backdrop preto que não seja refletivo, as suas duas luzes fazendo um X para que nenhuma delas atinja o fundo e você ficando o mais distante possível desse backdrop. Agora, para você ter uma separação interessante, você também precisa de uma contraluz. Eu quero pedir para o Victor mostrar que essa contraluz, que está aqui por cima do backdrop, ela está com um strip box, é como se fosse também um soft box, só que ele é compridinho. Ela também tem um honeycomb para garantir a posição correta da luz. Tem um tripé bem grande que está vindo aqui por trás. E o que essa luz faz, ela me dá uma luz de recorte, que é justamente essa iluminação que você está vendo aqui no meu ombro e um pouco de iluminação que você está vendo aqui no meu cabelo. Então, eu vou fazer um teste agora rapidamente. Eu vou apagar aqui a luz principal, desculpa, a luz de preenchimento e vou também apagar a minha luz de fundo. Então, essa daqui seria a imagem que eu teria se eu tivesse só a minha iluminação principal aqui com a Apture 120D. Esse é um efeito bem dramático, existem até situações onde esse tipo de iluminação seria adequado, mas são raros, você vai ter que estar querendo criar um mood para o seu vídeo, talvez até um pouco mais triste para o seu vídeo. Se eu, por outro lado, estivesse colocando aqui agora a minha luz de fundo, perceba a diferença que dá entre só ter a luz principal ou ter a luz principal com a luz de fundo. Desliguei a luz de fundo e agora eu liguei a luz de fundo. Já ficou bem melhor. E pode ficar melhor ainda se eu ligar, então, a minha terceira luz e deixar agora ela dando uma preenchida nas sombras. Eu posso ajustar do jeito que eu achar, meio que por gosto, qual que é a intensidade adequada dessa luz. Eu, inclusive, posso deixá-la bem mais forte e aí tem um efeito que eu não acho que fica tão cinemático, não fica tão cinematográfico. Eu gosto de criar um pouco de sombra e criar um pouco de tridimensionalidade no rosto. Então, por isso que eu deixo essa luz sempre um pouco mais fraca do que a luz principal. Então, é essa forma que você consegue ter uma luz principal, ter uma luz de preenchimento, ter uma contraluz, um hair light, um back light que vai te separar do fundo. E esse é o segredo para que você consiga ter um fundo dessa forma. Mas tem muito mais para a gente conversar nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o áudio. Todo mundo sabe que o áudio é 50% do vídeo. E nesse momento, vocês estão ouvindo o áudio do Rode Wireless Go, que é um microfone de lapela, sem fio, que eu tenho utilizado bastante aqui no canal. Porém, para fazer o áudio ficar perfeito mesmo, eu utilizei esse outro microfone, que eu não sei se o Victor vai conseguir mostrar. Esse daqui é o Rode VideoMic Pro Plus, é um microfone shotgun. Esse é um microfone muito bom, que tem uma qualidade de áudio muito boa, desde que você o posicione da forma correta. Então, ele tem que ficar aqui por cima de você, o mais próximo possível da sua boca. Eu acho que ele deve estar, sei lá, mais ou menos um palmo de distância de mim. Só um pouquinho acima do enquadramento, se eu baixasse ele só um pouquinho a mais, ele já estaria aparecendo no enquadramento. Quanto mais próximo de mim, melhor vai ser a qualidade do áudio, porque ele é um microfone direcional. Ou seja, ele vai capturar o áudio com muito mais facilidade aqui nessa direção, vindo de baixo para cima, e vai rejeitar o áudio que estiver vindo por todas as demais direções, porque nesse momento aqui no meu basement, nós temos uma série de ruídos. Eu estou ouvindo, por exemplo, barulho do meu aquecedor de ar, barulho do meu aquecedor de água, barulho do meu water softener, tem ventilador aqui nessa lâmpada e provavelmente quando vocês estão ouvindo o áudio desse microfone, que eu vou trocar agora, você provavelmente não ouve nenhum desses ruídos, fica de uma forma muito mais silenciosa. Então, o segredo do áudio é você ter o microfone shotgun posicionado o mais próximo possível da sua boca, de cima para baixo, como vocês acabaram de ver. Agora, qual é o equipamento para gravar o vídeo? Qual é a câmera, qual é a lente que eu estou utilizando? Então, agora eu vou pedir para o meu filho Igor que está aqui atrás ficar aqui nessa posição para que você tenha um ângulo mais interessante e essa vai ser a parte mais difícil para o Victor conseguir me gravar. Conseguiu dar o enquadramento aí, Victor? Ok. A câmera que eu estou utilizando é essa daqui, olha. Essa daqui é a Canon 90D. Ela me gravou a 4K, 24 quadros por segundo. Eu utilizei Shutter de 1 sobre 50, ISO 100, assim me ajuda ainda mais a deixar o fundo bem preto. E deixei f2.8 com essa câmera. A lente que eu utilizei foi a lente da Canon 70-200 f2.8, ela estava a 70 milímetros e assim eu consegui ter uma compressão interessante no meu rosto para que eu ocupasse uma boa parte da resolução do sensor e tivesse uma definição mais legal no meu rosto. Mas por isso eu tive que ficar mais ou menos a uns 3 ou 4 passos de distância da câmera. Agora, a parte da fluidez para você conseguir gravar 8 minutos contínuos de vídeo sem ficar gaguejando é esse equipamento aqui que agora vai ser o maior desafio para o Victor ainda conseguir mostrar isso daqui. Está conseguindo pegar bem aqui o teleprompter, Victor? Não tem problema. Esse teleprompter aqui é uma coisa super barata é um tripé é um tripézinho extra que eu estou tirando aqui da câmera para que vocês consigam ver. Nesse tripé eu tenho uma base vou ver se eu consigo apontar aqui um pouco melhor para o Victor eu tenho uma base de plástica uma base de plástico aonde eu apoio um iPad e aqui na parte de cima é simplesmente um vidro é um vidro. Aqui tem um pano certo? E aí quando eu coloco o pano aqui por um velcro aqui na parte de cima o que acontece é que a lente por trás desse vidro através do ângulo do vidro não consegue ver o texto porém eu consigo ver o texto com perfeição aqui através do reflexo desse vidro ou seja eu consigo continuar lendo o texto ao mesmo tempo em que eu estou olhando diretamente para a lente da câmera a pessoa que está assistindo o vídeo não sabe que eu estou lendo nada tem a impressão de que eu estou olhando diretamente no olho da pessoa e o teleprompter simplesmente está mostrando aquilo que eu quero que eu tenho que falar naquele momento deixa eu voltar para cá para as crianças não ficarem sofrendo com toda a parte da iluminação aliás tem uma galera me filmando aqui gente eu quero agradecer o Victor está me filmando aqui com a Sony A6500 o Igor está me filmando aqui com o DJI Osmo Pocket e o Arthur está ali segurando a luz me iluminando o Victor está tentando mostrar todo mundo a família inteira está participando disso daqui é assim que a gente gosta de fazer aqui em casa mas para a gente terminar o vídeo deixa eu falar rapidinho como é que é o esquema do teleprompter aqui esse daqui é um app que infelizmente não é gratuito é um app pago acho que ele custa uns 15 dólares e ele chama Prompt Smart esse vídeo não está sendo patrocinado por eles eu comprei do meu bolso porque eu acredito que é um bom produto e eu basicamente digito o texto no Microsoft Word e aí salvo no Google Drive quando eu me conecto nesse app ele já me joga automaticamente para o Google Drive e eu consigo baixar o texto para o aplicativo ele já espelha o texto da forma correta eu defino com qual velocidade o texto vai estar se movimentando para que eu consiga ler de uma forma fluente e se eu tivesse inclusive fazendo um texto em inglês esse app tem o suficiente para reconhecer a minha voz e saber qual parte do texto eu estou e movimentar o texto sozinho e no caso como eu estava fazendo em português para garantir a movimentação o meu filho Igor que também está me gravando aqui agora ficou sentado aqui nesse banquinho que eu não sei se o Victor está conseguindo mostrar nesse momento então ele ficava olhando para o teleprompter para saber onde é que o texto estava e ficava ouvindo o que eu estava dizendo e através do meu celular que estava por bluetooth conectado com o tablet ele ou ia dando pausa ou ele ia acelerando para que eu não ficasse perdido no teleprompter aqui no texto do teleprompter não é fácil fazer o vídeo ainda assim acho que nós erramos pelo menos umas 10 vezes até que ficou da forma correta acho que a gente acabou ficando mais ou menos a gente conseguiu na 11ª tentativa fazer um texto corrido que foi de ponta a ponta mas é esse o esquema que você precisa para fazer vídeos com fundo completamente preto como vocês estão vendo aqui nesse momento infelizmente agora que eu tirei o teleprompter mudou um pouquinho o enquadramento você consegue ver aqui a luz de fundo é isso aí o vídeo ficou bem por trás das câmeras mesmo mas eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram por favor me deixem um comentário se vocês puderem me deixar um like também vai ser muito legal se vocês não estiverem no canal por favor se inscrevam eu vou ficando por aqui um forte abraço até a próxima fui